Olá, amigos! A CBF divulgou a escala dos árbitros para a final da Copa do Brasil. Para o jogo de ida, no Maracanã, Flamengo e São Paulo, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Para o jogo de volta, no Morumbi, Braulio da Silva Machado. As taxas de arbitragem, e isso chama atenção, são tão recordistas quanto a premiação milionária. Esse ano, o árbitro receberá, somente da taxa dele, R$ 20 mil, mais acréscimos, estadias e áreas de alimentação e outras formas de acrescentar esse valor. O bandeira, cada um deles, receberá R$ 12 mil. Também o VAR tem essa taxa alta, R$ 12 mil. O quarto árbitro, aquele que vai tomar conta dos bancos, fazer substituição, R$ 5 mil. Lembrando, nós temos a VAR 1, a VAR 2, gerente de qualidade do VAR, assessor da arbitragem e uma equipe que totaliza 18 membros. Eu sempre aprendi que quanto maior a remuneração, maior a exigência da competência. Tomara que esses árbitros tenham boa atuação. Mas me recordo, no último final de semana, Anderson Darongo não tinha expulsado o Maicon, foi corrigido pelo VAR. Igualmente, o que aconteceu com ele no Fla-Flu com Felipe Melo. E Braulio da Silva Machado, que começou a competição sendo agredido em Sergipe, no jogo do Sergipe contra o Botafogo. Árbitros que erraram ao longo da competição no Brasileirão e na Copa do Brasil. Mas, sabidamente, é o que se tem para o momento. Até mais!